E aí galerinha do YouTube, hoje vamos passar um dia no parque aquático Eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês hoje Hoje é que é muito bom, sabe? E eu vim com uma galera e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu tô fazendo um churrasquinho aqui hoje Tudo de bom É muito bom pra vocês aqui A gente vai banhar aqui na piscina que é um cordo E eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Muito bom Gente, olha Já tá chegando na hora de ir embora Muito bom, muito bom, gente Primeira vez que eu venho aqui E é sobre isso Gente Se inscreve no canal, deixe o like Compartilha também Compartilha também Compartilha também Medo de like Sem like, por favor